Em memória, Estela tinha apenas 22 anos quando foi assassinada. Jovem e bonita, Estela já havia casado quando resolveu mudar de emprego. Saiu de um grande banco e fez concurso para a Polícia Civil de São Paulo. Foi nomeada no cargo de investigadora. Estela foi designada para uma operação de captura de um criminoso, assaltante de bancos. O perigoso marginal, juntamente com seus coparsas, resistiu à prisão. Estela foi atingida na cabeça e morreu dias depois. Estela Borges Morato, a heroína, é quase totalmente esquecida pelos brasileiros. O marginal, ao contrário, não só é amplamente conhecido como mais um filme feito em sua homenagem. Ele se chamava Carlos Marighella. Assim como um escultor molda a substância bruta, transformando-o em uma obra de arte, os responsáveis pelo filme tiveram muito trabalho e esforço para transformar um terrorista que lutava para implantar uma ditadura em nosso país em um mártire. Marighella, ao contrário do que afirmam e reafirmavam seus adoradores, não queria o bem de ninguém e muito menos mudar o mundo. Queria o poder, o poder exercido a ferro e fogo pelos ditadores. Não foi ele um pobre trabalhador revoltado com a burguesia. Marighella cursou engenharia e foi deputado. É de sua autoria o Minimanual do Guerrilheiro Urbano, livro onde ensina aos seus comparsas como matar pessoas, explodir instalações, sequestrar e torturar. A história é contada em fragmentos, pintados e adequados de acordo com os interesses. Não é história, é farsa, é manipulação. A verdade aos poucos vem sendo apagada. Desde aquele dia, 7 de novembro de 1969, pouco se escreveu sobre Estela. Filmes, cinco até agora, livros e música fazem homenagem ao terrorista. O governo de Sr. Fernando Henrique reconheceu a responsabilidade do Estado na morte do marginal que almejava o poder absoluto, concedendo à viúva de Marighella uma indenização. Na Alameda Casa Branca, o local onde o marginal enfrentou a polícia e atingiu Estela na cabeça, há uma placa em sua homenagem. Quando a Estela fica aqui na lembrança de uma guerreira, uma verdadeira heroína. Força e honra, polícia militar. Abraços. E aí 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 E aí